O famoso forró do bode acontece neste sábado dia 13. O evento é uma realização da loja maçônica Duque de Caxias 33 e acontece no clube campestre daquela loja. Nós estamos aí com 23ª edição para compartilhar com o povo de Amarense essa euforia nossa da maçonaria. Todo ano nós temos com esse forró, imaginei, 23º, né, forró. E esse ano com muita atração boa. A vendagem de mesa está bem melhor do que o ano passado. E nós estamos, a maçonaria também veio valorizando os artistas da terra. Contratamos só banda de Januária, que vai ser o Zé Luiz, que é a tradição nossa já, e o Cutuca Onça, para dar valores mais aos nossos artistas da terra. Nós estamos com venda de mesa lá no supermercado nacional, no Ponto X, Lotec Contabilidade e Afercomóveis. E também os irmãos da maçonaria. Quem precisar é só ligar o meu telefone 99890013 que nós vamos ao encontro da pessoa para vender a mesa. O forró tradicional nosso é lá no clube da maçonaria, lá no anel rodoviário, né, como sempre. E a estrutura é muito boa, toda com segurança, estamos adequando com a legalidade, com a lei do corpo bombeiro. Então, tudo certinho, vai ter segurança total para todos lá. Pode ir lá conferir para a gente, com a gente. Não, 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 não